Aplausos 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 Que é a terra que eu te diga, Eu é o meu dia em vida, Não ponte para dentro, Eu ponte que eu vou em vida de reje, De jovens, outra vátilha, De onde assim o mal, Se encontrou, E em mim, um abuso, Que é essa feira de vida. Eu sou uma mulher, Eu sou uma mulher, Eu sou uma mulher, Que eu te diga, Para mais, Que é a terra que eu te diga, Que é a terra que eu te diga, Reste palá, Que eu te diga, Eu sou uma mulher, Para mais, Eu sim ligar, Que é um grande estudo, Que é um grande estudo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL